Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos ver algumas maneiras de dizer hello. Let's get started! Vejam a seguir exemplos de perguntas e respostas na hora de cumprimentar. Como cumprimentar em qualquer ocasião informal? Hi! Como falar oi com alguém que você já conhece? Hey! Como falar oi com um homem? Hey man! Como perguntar e responder como vai você de maneira informal? How's it going? How is it going? How's it going? It's going well. How are you doing? I'm doing great! Thank you! And you? What's up? Nothing. What's new? Not much. What's going on? Not much. How's everything? Good. How are things? Not bad. How's life? Good! What about you? Agora, como perguntar e responder como vai seu dia de maneira informal no final do dia? How's your day? It's going well. How's your day going? Not bad. Como cumprimentar alguém que você não vê há muito tempo? Good to see you. Nice to see you. Como cumprimentar alguém que você não vê há muito tempo e encontrou de repente? Long time no see. It's been a while. Essas expressões são geralmente seguidas de How are you? How have you been? What's new? And that's it for today. I hope you liked the video. Thank you for watching. Faça uma frase agora usando um desses cumprimentos aqui embaixo nos comentários e melhore o seu inglês. Se você gostou dessa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Nós transmitimos também aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados. Siga também o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!